Música Tudo bom, Célio? Vamos para o terceiro bloco, cada minuto de debate está de volta. Nesse terceiro bloco a gente aborda temas mais leves que a política, né? A política está bem pesada, mas o tema nem tão leve, né? A gente fala de cultura, comportamento, e hoje a gente vai falar sobre um filme que a gente não viu. Mas aí tem os motivos de estar sendo lançado, mas houve uma extrema dificuldade para esse filme ser lançado, então a gente não viu, porque talvez todo brasileiro tenha sido privado de ver esse filme. Filme sobre o caso Marighella, e aí tem dois aspectos que eu queria levantar. Marighella, né? É, Marighella. Exatamente, Marighella, o filme, o primeiro filme do Wagner Moura, como diretor. Com o seu Jorge, como o Marighella. Exatamente, o seu Jorge é interpretante do Marighella, o filme tem uma certa influência do livro, do jornalista Mário Magalhães, ou a gravação do Botas, mas ele diz que é uma... Ele tem uma certa liberdade. Sim, sim. Então eu queria puxar esse assunto para dois focos. Um é sobre o personagem. O Carlos Magalhães era um personagem controverso, heróis para alguns, terrorista para outros, mas até mesmo dentro da esquerda a controvérsia sobre ele, o baiano que foi... Ele sempre foi greve, foi deputado, levou tiro da polícia dentro do cinema, né? E depois se tornou líder de um comando que fez sequestros, roubos e assaltos para tentar monetizar a esquerda revolucionária contra... Luta armada. Luta armada. E, num segundo aspecto, eu queria comentar sobre o filme, sobre a época de Demos, polarizada, e um filme que foi feito na época... Foi filmado na época do Michel Temer, então não foi nem filmado na época do Jair Bolsonaro, mas que teve uma imensa dificuldade para ser lançada, até com medo das produtoras. A Paris Filmes disse em off, vários repórteres pegaram isso, e eu tinha medo da repercussão do lançamento do filme. O Wagner Moura teve, em 2019, no festival do Berlim, o filme que fez parte da mostra do filme. Wagner Moura, que, há alguns anos antes, tinha conquistado junto com o Tropelli do Urso de Ouro, do Berlim, né? Ele lançou Marighella lá em 2019. Só dois anos depois, nós, os mortais, vamos ter acesso ao filme. Então, eu queria que você falasse sobre as dificuldades para que esse filme fosse lançado e tudo mais. Então, vamos falar sobre o personagem, Carlos Marinho. Sim, sim, sim. Queria que você explanasse um pouco sobre ele. Eu acho que aí, é aquela... É um personagem como outros, da luta da esquerda, da esquerda mais... É, eminentemente radical mesmo, porque não foi para lutar nada, né? E, cara, não tem muito, assim, é um pouco... Um pouco... Não deveria ser, mas, enfim. Eu acho que o Brasil vai lidar com esse personagem, como com outros, dessa forma riqueísta, de fato, realmente. Polarizada. É, polarizada, porque a própria opção do personagem histórico, do sujeito ali, é legitimamente contestável. Você pode contestar a própria esquerda, na esquerda, o racha histórico na esquerda, um dos, é exatamente esse. Luta armada ou a luta política, como a maioria optou, enfim, teoricamente, foi isso. Porque pegar em armas, derrubar o regime, as consequências disso são imprevisíveis. Não sei se isso fazia sentido naquela época, havia alguma chance disso prosperar, ou eles eram uma coisa meio... quase suicida, embora o regime tratasse como uma ameaça séria, real... Classificados como terroristas, inimigos número um e tal, tem tudo isso. Mas acho que será sempre um personagem controvérsio, suas próprias escolhas, o manual do guerrilheiro, um negócio estranhíssimo, entendeu? Então, mas ele está acima disso, digamos assim, hoje, porque é um personagem da história, né? A história brasileira, tão vivo, o episódio que ele representa, tão vivo, tão relevante e tal, que estamos discutindo isso décadas depois. E vai se discutindo mais do que nunca, né? O bolsonarismo reacendeu uma coisa estranhíssima na alma brasileira de dizer que ditadura era legal, que ditadura não... Que nem houve ditadura, que houve uma contra-revolução, seja lá o que for, toda essa baboseira que íamos... Eu classifico como baboseira, enfim, para resumir, que estávamos à beira da implantação do regime de Cuba no Brasil, como hoje as figuras continuam repetindo isso, é inacreditável lá e por aí afora. Então, o Mariqueira e esse debate da minha tomada vai estar dentro disso, desse embate político meio difícil de escapar. O importante é que haja, por livros como do próprio Mário Magalhães, apesar de um certo engajamento, mas o importante é que haja uma leitura, se possível, um pouco desapaixonada, né? Para avaliar exatamente o personagem em todas as suas dimensões e tudo mais. O que é difícil, dado a coisa explosiva que ele representa, né? Mas acima do personagem, que tem um aspecto triste, são dois anos para que o filme pudesse chegar às telas. Existia um temor de protesto, de medo, de uma campanha do governo e do mais, inclusive com fake news. Eu estive olhando, o filme não usa a verba da Lei Rouanet, ele usa a verba de editais e uma série de coisas. Esse filme custou 10 milhões até um valor considerável para um filme nacional. Quem viu, disse que isso está refletido nas telas, a qualidade e tudo mais das imagens. Mas, em 2019, ele foi apresentado no Festival de Berlim, quer dizer, são dois anos de uma clara dificuldade das distribuidoras de lançar o filme aqui contra o contexto político. Isso não é impactante? É, difícil, difícil. Mas, veja, lá atrás, já em 2017, 2018, o ano da eleição do Bolsonaro e depois, na sequência, veja, houve outros filmes, documentários, inclusive de direita, o filme do Olavo de Carvalho, por exemplo, Jair das Aflições, e outros filmes foram alvos de protestos dos dois lados, né? Tanto da esquerda quanto da direita, enfim, o filme que não deveria existir, um olhar meio louco em cima da produção de arte, né? Que teve aquela exposição do Porto Alegre, que chegou a ser mandado do Porto Santandé, que suspendeu, retirou a exposição, cancelou, cedeu as pressões da turba. Isso é ruim dos dois lados. Deve ser evangélico, católico. Exatamente, exatamente. Da mesma forma que o filme, Os Jardim das Aflições, do Olavo, foi militante, foram para o Porto Sistema, para pegar as pessoas, para impedir e tal, é tão deplorável quanto, não importa o sinal, se é para a esquerda ou para a direita, né? Mas, naturalmente, como a onda vencedora foi o bolsonarismo, todo tipo de obra de arte vem sendo, de lá para cá, o nosso secretário de cultura, né? Isso, exatamente. Tecnicidade de cultura, que, enfim, maio frias, né? Ou esmalhação. O nível é esse, cara. E é uma pena, de fato, que a produção simbólica do país, a arte, esteja... As pessoas não vão gostar ou não gostar do filme. Vai ser por favor ou contra, antecipadamente, se achar que a temática é de um lado ou de outro, né? Pois é, o filme começa no circuito comercial na segunda, até o que quem viu, estava vendo as críticas, é muito difícil você falar sobre um filme que você não viu, mas o pessoal fala que é um filme bem comercial, um filme para as massas. Não é um filme para um clérigo de Jesus, é um filme para as massas, um filme como... Tem uma história do cinema brasileiro de filmes biográficos, né? Então, de todos os padrões, de Garrincha, A Alegria do Povo, né? A Zé de Camargo Luciano. A Zé de Camargo Luciano, né? Então, espero que as pessoas vão ver o filme, até para poder criticar de forma ruim, boa. E que toda a expressão artística, ela tenha... Ele vai recomendar o filme sem ter visto, porque as pessoas vejam e tenham a opinião de acordo com o meu filme, e não antecipadamente, né? Exatamente, mas o importante é que ele tenha um espaço na sala de cinema, para que as pessoas possam ver, por que a gente está falando de um filme que a gente não viu. Justamente por conta de uma certa censura, e aí não tem como a gente dourar a pílula e dizer que... É, que dificultou a chegada do filme nas celas comerciais. E isso não pode existir, né? É verdade, é verdade. É isso. Então, agora, para encerrar, já é só explicando ao público, a gente sempre traz nossas dicas de cultura, filmes, livros, ou afins, né? Hoje, por conta do tema, eu escolhi um livro, Sérgio, que é Pelos Caminhos do Cinema e Outras Veredas, do professor Alinaldo Barros. O grande Alinaldo Barros. Nos deixou, nos deixou ano passado, talvez o maior especialista em cinema aqui em Alagoas. Esse livro é muito interessante, esse livro foi entregue pelo filho do Alinaldo, pelo André, que é advogado. Ele fala sobre artigos de jornais, ele mostra o Alinaldo jornalista. Então, ele fala sobre artigos de jornais dele desde 77, vai de Antonioni a Flashdance. Bem legal, bem interessante. E Outras Veredas é justamente um capítulo do livro que fala acerca do Alinaldo jornalista. Então, ele fala sobre Muniz Falcão, fala sobre poema, Calvim Peixoto, Moraes Moreira. Esse aqui é seu, porque eu tenho outro exemplar, esse aqui eu estou trazendo para você. E eu não achei esse livro para vender comercialmente. Depois do nosso programa, eu vou tentar trazer alguma coisa. Alinaldo tem um livro sobre o Cine Lux, cinema de barra. Esse livro... Esse eu conheço, eu li, inclusive frequentei. Exatamente, esse livro está em algumas livrares, você encontra, mas esse não. Eu vou tentar trazer onde ele estiver. E você, sério, o que é que você traz para a gente? Eu só para acrescentar o que eu sou do Alinaldo, um cara muito importante, eu convivi com ele, porque durante anos ele foi comentarista semanal na TV Gazeta, nos anos 90, né? Eu estava lá quase 10 anos, e praticamente toda semana eu me encontrava com o Alinaldo quando ele ia gravar o quadro de cinema. Eu era editor do regional, editava, gravava junto com ele, acompanhava a gravação. O papel importantíssimo que ele teve com a sessão de arte dos cinemas no shopping, o pioneiro foi no shopping, o tipo shopping guatemila, o shopping maceió, todo sábado às 10 horas da manhã, aquela sessão de arte e tal, que não existe mais, que é uma pena. O Alinaldo hoje, nos cinemas, os grandes inclusive, são as estão de olho como sempre, nas grandes bilheterias e tal. Então o Alinaldo é um cara importante, referência, com uma boa lembrança sua. Como a gente está falando de alagoanos, de coisas de alagoanos, eu vou falar rapidamente de um filme, de outro filme alagoano, que é Cavalo, do Rafael Barbosa e do Werner Salles, né? O Werner que dirigiu documentários sobre a lei do livro, e outros documentários, outros trabalhos. O Rafael também tem outros trabalhos, curta-metragem, que já rodou em festivais. Ele, os dois, em uma equipe, fizeram esse documentário, não é um documentário, na verdade, é um misto aí, como eles mesmo falam. Rodou em festivais, teve uma boa aceitação e crítica, teve várias sessões no cinema, no Arte Pai Jussara, essa semana ainda haverá, não sei se voltará ainda ou não, mas se não tiver no cinema, você pode achar no streaming, ou em contato com os sites aqui, tem um caminho para você ver. vale a pena, é uma produção de todos esses alaguanos, é uma mistura, é uma coisa que contempla a religiosidade afro-brasileira, de maneira bem, e a dança, uma coisa com o corpo também, e é bastante curioso, interessante, vale a pena dar uma conferida em Cavalo, do Rafael Barbosa e do Werner Salles, um filme recente aqui de Alagoas. Eu mesmo vou tentar ver. Gente, obrigado mais uma vez, pelo caso do tema, na próxima semana voltaremos, contamos com a participação de vocês também, para a sugestão de temas, sempre no contato, arroba cada minuto, dá uma clicada lá no Cada Minuto TV, também no YouTube, curte, para a gente é importante, até para dar uma... E no próprio site Cada Minuto, e nos siga também no Instagram, no arroba o portal Cada Minuto. Muito obrigado!